O projeto de lei 3.368 barra 2020 determina que a partir de 2030 os automóveis utilitários leves fabricados no Brasil ou importados usarão exclusivamente biocombustível como etanol. A migração para o novo padrão será gradual. Pela proposta que tramita na Câmara dos Deputados em 2030, a regra valerá para todos os veículos com motor 1.6 a 1.8 cilindradas. Depois será a vez dos carros 1.4 a 1.6 em 2033 e 1.4 para baixo em 2035. O projeto obriga que até mesmo os carros elétricos saiam de fábrica adaptados para receber biocombustível, tornando-se na prática veículos híbridos. O texto é de autoria do deputado José Mário Schneider, do Democratas do Goiás. Segundo ele, a proposta estimula o uso no Brasil do etanol, biocombustível que tem várias vantagens, principalmente ambientais, sobre a gasolina e o diesel. Para garantir o abastecimento no mercado interno de biocombustíveis, o projeto obriga o governo federal e os estaduais a desenvolverem programas de incentivo e financiamento para a produção de etanol e outras fontes de energias renováveis. Pelo projeto, até que o prazo de migração para o biocombustível esteja completo, os fabricantes de veículos deverão aumentar a eficiência dos motores flexíveis, os chamados flex-fuel, visando a paridade entre o etanol e combustíveis fósseis. O objetivo é chegar a 2030 com os motores movidos a etanol, tendo desempenho idêntico aos movidos a gasolina.